Foi na rodovia PR-280 entre Marmeleiro e Renascença, perto das seis da tarde desta segunda-feira. A vítima, que não teve o nome divulgado, estava nesse carro que seguia sentido Renascença quando bateu de frente com esse caminhão, que fazia o sentido contrário. O motorista sofreu ferimentos graves, foi atendido por uma equipe de socorristas do SAMU e encaminhado ao hospital regional. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.